A Via Direta Comunicação e Editora é uma empresa que nasceu em 94, especificamente para poder fazer a revista da Associação Baiana do Supermercado, a super revista à base. Hoje nós já estamos com 186 edições, né? Isso quer dizer que a gente já está com 15 anos aí de mercado, daqui a um ano e meio, naturalmente, a gente vai completar 200 edições. E especificamente da Via Direta, a gente pegou a revista com 6 edições e fizemos 180. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho, né? E também, nessa trajetória aí, fizemos muitas parcerias com fornecedores da Associação Baiana do Supermercado, né? E a Via Direta, além dela fazer essa revista, a gente também tem um trabalho com o ILEAE, que a gente faz o jornal do ILEAE do Carnaval, e o livro de educação, que é um livro especificamente para a escola Manilda, que é um projeto social que eles mantêm lá.